E a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense fez hoje mais uma operação numa comunidade ali da região de Belforrocho, à procura dos três meninos que estão desaparecidos. Já são 19 dias sem qualquer informação sobre o paradeiro deles. A Polícia Civil precisou do apoio do batalhão de choque e de veículos blindados para entrar na comunidade castelar. Os policiais foram recebidos a tiros. Três homens apontados pela polícia como criminosos foram baleados e mortos. Três armas e drogas foram apreendidas. Dois suspeitos acabaram detidos. Cães farejadores vasculharam um local que a polícia acredita ser um cemitério clandestino. Mas nada foi encontrado. Lucas, de 8 anos, Alexandre, de 10 e Fernando Henrique, de 11, saíram de casa no dia 27 de dezembro, dizendo que iam jogar bola. E desde então não foram mais vistos. Amigos e familiares já fizeram protestos, cobrando agilidade na investigação. Essa semana, um vizinho foi trazido amarrado para a delegacia. Ele acabou preso por ter conteúdo de pornografia infantil no telefone. Mas, segundo a polícia, ele não tem relação com o desaparecimento das crianças. Atualmente, cerca de 500 crianças e adolescentes estão desaparecidos no Estado. E a cada hora que passa, a chance de um desfecho positivo diminui. Por isso, começou a valer essa semana uma lei que obriga as operadoras de telefonia a enviar mensagem aos clientes com as características dos desaparecidos, para tentar ajudar a encontrá-los.